Se eu tô de maverica, a noite chegou, tô roubando atenção Hoje só moleque chique, outro pra tá arma com pique de patrão Na contagem os pacote de dólar sendo inteligente, deixando no pio Vê se tá foda, olha e diz posse, faz de contar que nem viu O golpe do suastro, belas, mano, por balada, o rasante Hoje tem mais de quatro na vera e tão pulando a bala Do poçante, por por mim difícil, por mudar só pra te agradar Parasista se atrasa do lado daquele que se adianta Nós já se adianta, surgindo a visão da pura ganância Paga pra ver se nós alcoóis, questão de segundos, solteiro, pacote Relaxa, envolve, coloca a banca Nós já se adianta, rasante, poçante, ruim da elanta Paga pra ver se nós alcoóis, questão de segundos, solteiro, pacote Relaxa, se envolve, coloca a banca Relaxa, se envolve, coloca a banca Se eu tô de madeirica, a noite chegou, tô roubando atenção Hoje só moleque chique, outro pra tá arma com pique de patrão Na contagem os pacote de dólar, sendo inteligente, deixando no pio Vê se tá foda, olha e diz posse, faz de contar que nem viu O golpe do suastro, belas, mano, por balada, o rasante Hoje tem mais de quatro na vera e tão pulando a bala Do poçante, por por mim difícil, por mudar só pra te agradar Parasita se atrasa do lado daquele que se adianta Nós já se adianta, surgindo a ambição da pura ganância Paga pra ver se nós alcoóis, questão de segundos, solteiro, pacote Relaxa, come, coloca a banca Nós já se adianta, rasante, poçante, ruim da elanta Paga pra ver se nós alcoóis, questão de segundos, solteiro, pacote Relaxa, se move, coloca a banca Relaxa, se move, coloca a banca Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Relaxa, se move, coloca a banca Relaxa, se move, coloca a banca